Na Bona Pneus do Campina Shopping, você pode contar com uma confiança e experiência de mais de 25 anos de mercado. Super promoção de pneus, aro 13 a partir de R$ 129,90, aro 14 a partir de R$ 169,90, aro 15 a partir de R$ 199,90, aro 16 a partir de R$ 219,90. Planeje a sua revisão de férias conosco e viaje tranquilo. Nós da Bona Pneus não vendemos só pneus, somos uma loja completa. Higienização de ar-condicionado, troca da correia dentada, trocamos escapamentos, injeção eletrônica, troca de óleo, baterias, embreagem, alinhamento e balanceamento. Bona Pneus do Campina Shopping, apareça!